Bom dia, aqui é o Jefinho do Argo Tudo bom? Como é que tá vocês aí? Fazendo o vídeo aqui porque tinha um... Eu botei no canal um cara aí, o cara... Não, não sei como é que o ônibus vende, não sei o que Cara que não tem o que fazer, dizendo que o carro, o motor ultrapassado, não sei o que Sim, tá ali o Argo, só esperando chegar a julho Aí eu disse, meu irmão, em primeiro lugar você não deve ter nem carro Disse poucas e boas com o cara O motor ultrapassado não existe, isso foi feito por grandes engenheiros aí da GM Não é ator que vai entrar no quinto ano consecutivo Mais vendido Pra você ter ideia, o ônibus tá em primeiro lugar, o Fiat Argo em décimo quarto lugar Só pra você ter ideia Entendeu? Deve ter subido mais um pouco no ranking Então é o carro mais top hoje, não tem conversa fiada Do mercado aí brasileiro, é o que vende mais Segundo lugar é ele de novo Primeiro lugar é o Joy Segundo lugar, esse bichão aqui, LTZ Conforto danado São pessoas que criticam a Itaiyamoto Guerreira aí Tem pessoas que criticam aí Pessoa nem carro não tem Fica com inveja de outras pessoas aí Falando um monte de asneira, besteira Eu sou o cara mais amigável do mundo Mas eu tenho um pavio curto Muito curto Perguntas idiotas Se tem certas pessoas do canal eu corto Entendeu? Primeiro não conhece motor, não conhece carro Aliás, nem carro tem Então é isso aí, dirigindo aqui com a mão 2.459 quilômetros Pois é, o carro tá aí Beleza, umas caixas aí com as coisas Tô indo resolver um problema de uma piscina Que vê um outro vagabundo aí Fazer uma encarnação da piscina Deixou a piscina vazando Quebrou o manômetro Quebrou tudo Aqui é muito difícil profissionais que prestem Pessoas deixam de trabalhar pros outros Querem trabalhar por conta própria E não tem cacifre pra fazer isso Mais pura preguiça E é isso aí galera Valeu, um abraço aí Dizer pro cara aí Não se preocupe não meu filho Ainda tem mais um ano de Onix É o carro mais vendido E aliás, o mais bonito também né Valeu